Música Oi pra você que não me conhece, eu sou Magali Luba, moramos na Suíça e mostramos através da nossa vida um pouquinho das nossas férias na Holanda pra vocês e na nossa mini trip saímos de Zurique na Suíça com destino a Zurique na Holanda uma cidade abaixo do nível do mar que vive com medo do Mar do Norte invadir suas casas nossa primeira parada é Bruxelas na Bélgica para provarmos os melhores weifel e as famosas batatas fritas belgas não esquecendo de relembrar da culinária grega além de um prato típico belga encontramos ainda, além do melhor doce do mundo, um pão mais que especial e já na Holanda, além da capital Amsterdã, passamos por sua irmã Rotterdam e no incrível interior da Holanda fomos surpreendidos por uma vasta variedade de queijos que mesmo não sendo suíços, eram de verdade maravilhosos Música Bora ver no mapa tudo que tem para a gente visitar olha, tem cidadezinha para a gente visitar nossa, é grandão, amor eu não vou conseguir fazer tudo isso não mas nós estamos exatamente aonde? nós estamos aqui nós estamos nesse ponto aqui que podemos ver esses moinhos e tal a gente vai andar um pouquinho por aqui para ver o que encontramos para mostrar também para vocês porque a outra vez que eu vim na Holanda eu não tinha visto esses eu já vim uma vez com a minha irmã e meu cunhado aqui a gente não conseguiu ver nenhum tão perfeito assim e tão de pertinho como hoje e também girando ainda acho que a gente viu um só que mais lá perto de Amsterdã se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo nós da família Luba gostaríamos muito que você fizesse parte dela caso você não faça que para fazer é muito simples basta se inscrever nesse botãozinho vermelho que você já vai estar fazendo parte automaticamente uma máquina automática aqui para vender o que? um livrinho? um mapa? um mapa? free mapa se é free não precisava da máquina? não entendi acho que está fora de funcionamento é aqui parece um centrinho com lojinha de souvenirs e tal para vender ganha money vamos ver como é que está os preços tudo continua sem usar máscara por aqui não é obrigatório R$12,95 este prato aqui e esse daqui então deve custar menos vamos ver R$8,95 esse pratinho bonitinho vamos ver quanto está essa xícara R$6,95 eita prenha a Magali comprou esses dias atrás um desse daqui ó cara e mostrando para vocês foi Pum caiu no chão quebrou isso R$1,50 bora levar para compensar aquele que você quebrou não segura não quero segurar Glória adiu pronto compramos aqui por R$1,50 dois sapatinhos para nossa árvore de natal dessa vez eu estou segurando né porque minha esposa vocês estão ligada né? não está ligada em nada foi um acidente aqui é a loja de coisas de outro nível tem até relógio suíço tem ouro nossa olha as porcelana ali marca suíça cara as porcelana nem vamos entrar nessa loja amor só olha na vitrine aqui ó R$75,00 meu Deus se a gente for levar uma lembrança de todo lugar que nós formos a gente vai precisar de dois, três apartamentos né? mas nós vamos levar aquela botinha que nós compramos ali para a árvore de natal na verdade não é uma bota como é que se diz isso? um tamanco amor? um tamanco eu acho um tamanco, um calçado esse é de madeira se não me engano ui esse é de pedra vida é? pedra ou cimento entra aí amor parece um barquinho se colocar na água se duvidar boia boia? não sei será qual é o da donzela aqui? hein amor? esse daqui é aquele que nós criança não queríamos que os pais tivessem em casa sabe por quê? jamais, senão ia apanhar com ele né? já pensou apanhar com um tamanco de pau cara? aí o bagulho ia doer mesmo olha esse daqui será que dá para provar? ah não, está grudado mas é tudo de madeira mesmo entramos agora aqui no museu e cara, tem umas coisas bem antigas aqui acho que o povo usava mesmo olha sem brincadeira olha o tamanho disso meu caraca olha ali, olha ali e por que de madeira? não entendo qual o sentido da coisa? para esquentar o pé? será que não? eu acho que pode ser para esquentar o pé ué, daí a madeira faz fogo embaixo e esquenta o pé? ué olha aqui os lenhadores ó olha a fabricação nossa cara olha o tanto meu Deus do céu porque eles usavam pra caramba mesmo né? aham e nem faz muito tempo ó de 1900 a 1920 mais ou menos que louco meu daquele jeito lá foi vindo, foi vindo, foi vindo e foi modernizando o negócio ó até chegar nesse daqui ó essa daqui foi a moda que chegou nos países asiáticos você acha que como era o salto naquela época? olha hã? hoje vemos o salto mais aqui pra trás mas na época era no meio olha e de madeira esse daqui é um daqueles que você patina no gelo cara olha que louco tem até o violino ó o patins normal o patins normal meu olha que lindo aquele amor aham nossa a chuteira chuteira? ah tá de brincadeira que joga futebol com isso não, esse aqui é só pó bonito acho que ninguém joga não o louco você dá um chute e vai jogar no gol é o calçado olha tem saca agora uma banca que louco olha agora eles vendem mas aqui em cima acho que é de couro aqui embaixo de madeira e tem todo o revestimento e é 45 44,95 isso é legal olha será que é de Swarovski será? nessa época agora tá todo mundo muito perdido se pode ou não pode viajar qual país ir principalmente a Holanda cara é um país que olha de todos que nós viajamos os últimos dias foi onde mais a gente viu brasileiro então significa o que? que você pode viajar e é sempre muito complicado saber qual é o check list que você tem que fazer pra você poder viajar em algum país por isso que a gente sempre recomenda a ANA ou seja você comprar passagem com agência de viagem ao invés de com o site o site não diz muita coisa né esse é o problema e com a ANA agência de viagem ela dá assistência antes durante e depois ou seja se precisar tiver alguma dúvida e tal cara tá incluso na passagem então se você tem que fazer o teste do bichinho da goiaba antes ou depois ou durante ou como funciona tudo então ó você precisar de alguma passagem qualquer lugar da Europa ou do mundo a gente sempre recomenda ANA ela sempre tá com a gente aí já tem mais de 3 anos então é super confiável a gente vê tudo prontinho ali mas não sabe a trabalheira que é pra fazer né olha aqui ó muito artesanal eu gostava quando meu pai sobrava um monte de como é que é o nome disso amor? é feno? não é feno essa sujeira aqui que meu pai cortava com motosserra algumas madeiras e tal ficava aquela ali eu gostava de brincar com aquela ali quando eu era criança ferragem não, serragem serragem é o nome ferragem R$ 6,95 olha esse zima de geladeira esse aqui vem marcando a temperatura ainda é... deixa eu ver R$ 3,95 ou você leva 3 por 10 euros tem esse daqui escrito também Holanda e eu achei muito bonito cara mano fica penduradinho assim agora você lembra-se o preço tá bem bem razoável olha em cima de geladeira que você pode opa quase que cai pode colar na geladeira e colocar um papel aqui pendurado lembrando assim compra leite pra amanhã olha esse joguinho aqui ó de brinco e mais isso é... correntinha foi R$ 14,95 ou... não R$ 3,95 é um preço legal gostei esse daqui eu venho até o calçado junto caramba que louco meu interessante qual que você escolheu meu amor? esse esse daqui que a Magali escolheu olha que lindo quanto tá esse? R$ 13,95 que tem um moinho bem pequenininho não sei se vai conseguir enxergar mas tem um moinho aí olha Magali mudou de ideia e pegou só essa correntinha R$ 7,95 e antes ela tinha pegado o brinco com correntinha mas ela mudou de ideia nesse tempo friozinho pede o que? hot chocolate oh chocolate quente ou picolé lá tem picolé também ah tá hum rapaz você tá bravo por que? vem cá daí nós vamos conversar aqui que vai virar almoço não tem um baguinho pra mexer será? tem porque eu não tinha como pegar seguro vou lá hum nesse friozinho chocolate quente R$ 2,50 preço também muito legal oh yeah até a ponte de pedestre eles fazem que possa ser suspensa caramba se vai passar um barquinho maiorzinho eles erguem de boaça nós estamos aqui como se fossem vários fazendeiros que se reuniram e estão sei lá juntos em prol de mostrar a Holanda pra vocês olha aqui que bonitinho cara é uma miniatura de um grande miniatura de um grande tipo isso delicioso e não tá daquele quente porque na verdade eu acho que tava quente né não tá aquele quente que não dá pra beber porque tá frio já esfriou é porque aqui fora tá muito frio deve estar uns 12, 13, 14 graus é mas aqui que é mato mais os riozinhos e aberto e o ventinho aí torna-se bem mais frio e aí e aí